BBB 24 Gente, a resenha de Camila ainda não acabou Camila e Buda Depois que Buda saiu do BBB 24 Camila apareceu em Ana Maria Braga Com a cara de acabada Que não dormiu a noite toda Passou a noite chorando Dizendo que ele não teve hombridade Pra ligar pra ela Que ela ficou a noite toda esperando uma mensagem Ou uma ligação E que ele não fez A mulher que ultimamente estava tão linda na internet Vou mostrar aí a vocês no vídeo Deslumbrante Aparece em rede nacional Com a cara de acabada Se humilhando Dizia que era tão Forte Eu acho que Camila está precisando de um psicólogo Um atendimento psicológico Porque a mente dela Depois que Buda saiu Acho que ficou abalada É complicado O que vocês acharam sobre isso? Me contem aqui nos comentários Aproveite, curta, comenta e compartilha muito E se inscreva no canal Vou soltar o vídeo de Camila aí Toda bonita e agora toda acabada Chorando por Buda Tchau 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 Tchau